E aí pessoas, beleza? Então, nós vamos aqui fazer um combo top pra nós poder caçar Bonte, hein? Vai ser a espada da lâmina da meia-noite, portal e arte sanguínea, hein? Então vamos lá mostrar o combo aqui pra vocês E já deixem o seu like aí, se inscreve aí e bora pro vídeo, hein? Qualquer coisa, vocês entram lá no grupo do Discord aí, beleza? E vai estar nas descrições aí Então, bora simbora que eu vou mostrar o combo aqui O combo é simplesmente esse daqui X lâmina, Z lâmina Z arte sanguínea C arte sanguínea E X arte sanguínea Aqui nesse boneca que misericorda molesta a lixa Ele não funciona, beleza? Mas aqui lá no explay vai funcionar, beleza? Então bora lá caçar esses caras Então bora simbora, hein? Então galera, achei um servidorzinho aqui E tem um cara ali querendo matar o carinha ali, ó Vou tentar chegar perto dele Eita, ele tá de V4, filho Mas assim é bom Bastante, hein? Tome Nossa, não pegou Agora pega Usou a guita na hora, véi Ó o cara de V4, filho Meu Deus, se não era nem pra filtrar vindo, não O Asco, filho Os de Doggy ainda mais Pronto No Cara, calma aí, calma aí Calma aí que eu vou ganhar desse cara aqui, ó Eu vi se eu pego de distância logo Pra poder fugir dele Pra poder dar tempo de acabar a A V4 dele, né? Que eu não sou nem besta Ó o Mamute me ajudando, ó, feio Cara, o... Aí, acabou agora Agora... Agora pode vir agora Agora foge agora Agora tá rugindo, ó lá Oxê Ih, ó Peguei Peguei Eu não tô gritando nisso, não Bora, Mamute, me ajuda, me ajuda Que 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 é isso Agora o cara vai fugir, é Eu não tô acreditando que o cara vai fugir, não Rapaz, que não é essa Que tá largada, doido Olha isso Ixi, eu não tô acreditando, não Eu vou morrer Morri Então, eu consegui fugir Chegou mais um Buda Rapaz, meu Deus Que bagaceira é essa, meu Deus Eu vou sair desse PVP aqui, hein Calma aí, você acalma, pessoas Eita, briga de... Briga de gigante aqui agora, hein Olha lá, o Mamute Caraca, filho, o Buda não vai fazer nada não, hein Tome, eu tô que pegou aí, ó Aí eu pego aqui, ó Consegui não Opa, usar o V4zinho aqui, né Que eu não sou nem beijo, não Vou pegar aqui, ó Eu quero ver esse cara aqui Olha só que ele tá fugindo Olha isso, olha isso, olha isso Meu Deus do céu Agora peguei Agora peguei, agora peguei, agora peguei Agora peguei no mundo Ô, gente Mas que isso? O jogo tá contra mim, velho Não, que não é possível não Não é possível que eu não vou conseguir soltar o combo aqui pra... Para vocês, hein É isso aqui parado, tá dando mole Tá com o PVP desativado Eu vou pegar ele no combo aqui, ó Peguei Calma aí, relaxa, relaxa Toma Matei, matei Oxe, pavô, minha aqui foi E eu tô lá gritando isso não E eu pra isso Passei maiores dias aqui matando o cara Não pava nem aqui não O Buda foi lá pra baixo Já era Olha o Doug aqui, ó Ah, tá de portal também Olha lá, olha lá Isso, era aqui ele, né A boa vontade dele Ele ali, ó Olha o meu amigo Buda aqui, ó Roto, ó Pega ele no combo aqui agora Calma aí, rapaziada Que eu vou conseguir soltar o combo hoje ainda Não é possível que eu não vou soltar o combo não Opa aí, só olha o dó aqui, ó Pronto, chegou mais outro Doug Não é possível que eu vou morrer Acertei Acertei? Não Opa, peguei isso aqui Calma aí, que aqui é do 2v1, é 4v1 Um Buda Aí é difícil soltar o combo aqui, né V4 já foi de meia, já acabou, foi tudo Olha o Doug querendo me matar, ó É bem time Os dois Vai correr agora, é o Xen? O cara tá com o PRP desativado, mané Não é possível que eu morrer pra riscar, não Agora sim Agora nós dois sozinhos aqui E agora eu mato Agora eu mato você Ah, não Chegou o Doug Ah, eu acho que eu mato o Doug aqui primeiro Esse do Corre de Maia, ó Tentar, ó Errei o Z Errei o Z da Sugita Agora que ele vem, ó Ah, eu uso o AV4, filho Aí é complicado, né Eu ia Eu ia fugir, mas eu não vou fugir, não Tentar fazer as movimentações aqui, né Porque eu não sou nem besta Eu não quero morrer Ó, eu sabia, ó Que ele ia usar você Que ele não é besta Tentar pegar ele aqui, ó Ó, eu peguei Consegui, consegui pegar no combo Eita, eu consegui pegar no combo, filho Ah, só que ele não morreu Cadê ele? Não é possível que ele vai correr, velho Quase que eu mato Cadê ele agora? O cara fugiu, velho Ele falou com o que ali no chat Ah, mas também o cara cruzou o V4 Aí o que é que eu faço, o que? Ó, eu fugiu, ó Fugiu, é isso aí Então bora lá Para os outros, é Porque esse daqui tá muito fracota Isso aí é louco Ó, a fumaça aqui Fruto do corte Eu vou pegar a rafra do corte aqui Que eu não tenho ela Ó, lá Fora 30M UR e LB Acho que eu não tenho do inglês não, viu Então bora lá para os outros séries Bora lá, bora lá Ó, achei um servidor aqui, ó O cara aqui quer IPV aqui comigo, ó Bora Eu acho que eu vou perder, beleza Porque, ah, não Hoje já começou, foi Então bora Ele vai usar a roxista da Dota também, ó Usou não Rapaz, o cara tá pulando alto demais Então vem Peguei ele aqui, ó Peguei Não é possível que eu enriquei como Meu Deus, não é possível não Calma aí, relaxa Olha lá, seguindo como Peguei no combo Peguei no combo Hoje como que agora fugiu Mas que que é isso? O que que é isso? Esse jogo tá roubando Calma, 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 calma Calma, calma Vou ficar um burro aqui Ah, tentou usar o ouvidador Meu Deus Relaxa Agora, volta aqui Cadê você? Ó, voltou Achando que eu sou bicho, ó Acertou o Z calcal calma calma carregar que usa usa tá caraca tá travando aqui o céu né Google Fé tudo peguei no combo peguei no combo já era e já era figanão feita soltei o combo certinho ali em Eita aí finalmente acertei o combo hoje o cara que tu foi eu tô aqui tá isso ou não negar aquele cara ali ó mata ele vamos lá lá porque a vida não é só morango né vida não é só ficar falando não aí matei desculpa aí carinha mas só que eu tenho que me matar né que eu tô caçando bota aqui e agora esse cara que é pvp o cara foi aqui tô macho então é isso rapaziada é isso aí isso vai ser o vídeo qualquer coisa eu gravo mais vídeo aí pvp qual como vai se esquece aí se isso aí comenta aí dois comentários beleza e é isso até os próximos vídeos vídeo aí vou ver se eu consigo trazer mais beleza então toma junto aí rapaziada já deixa o seu os seus likes aí é inscreva-se aí para poder eu trazer mais vídeo beleza então é isso rapaziada valeu tamo junto é nós hein valeu